Música Olha, 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 olha que guria linda, cara Verdade, muito linda Será que ela é daqui? Felipe? Oi Oi Ai, o que que dói? What? O what? Ah, safadinha, daqui é meu WhatsApp, né? Oh, vou te falar, eu sou um cara muito difícil Mas vou te passar a nota aí É, 9-9 Do you speak English? Ah, ela fala em inglês My name is Felipe Uau, I like it My name is Suzy Nice to meet you The books on the table What? Claro, é, 9-9 Oh my gosh Go, go Ah, sim Yes, aqui no Brasil Ronaldinho, Neymar, muitos gols Cambly Cambly? You need to speak in English I want you to know Cambly Good luck Eu não entendi nada, mulher Que vergonha, hein? Não entendi nada que ela falou, cara Eu entendi Ela disse que tu precisa fazer uma aula de inglês E te indicou o Cambly E eu te indico também O Cambly é a única plataforma de aulas em inglês online Que te conecta de forma rápida e fácil Com professores de inglês E o melhor que isso Nativos da língua inglesa Ah, gostei Eu queria poder muito dizer a ela O quanto ela é linda E que ela pudesse me entender Eu vou te dar uma dica Acesse o Cambly E faça uma aula experimental gratuita De 10 minutos Usando o código Felipe Pires Faça o teste E volte aqui pra dizer O quanto ela é linda Mas em inglês Só assim ela vai entender Ha, obrigado Ok, vamos Repita depois Você é lindo Você é lindo Você é lindo Repita novamente Você é lindo Ok Você é lindo Ok, mais uma vez Você é lindo Você é lindo Você é lindo Você é lindo É bom É ótimo ter você aqui Com nós no Cambly Obrigada, professora Você é lindo Você é lindo Você é lindo Felipe Felipe Ô meu amor Tu também é muito Beautiful Tu vai me pagar Ai, Ferro Eu preciso aprender o inglês o quanto antes, cara Quero ir embora desse país O Brasil tá muito perigoso Eu uso livre Ai, ai, ai Agora ficou mais fácil aprender e praticar o inglês Conheça o Cambly Faça uma aula experimental grátis agora mesmo usando o código FELIPE Pires Links e mais informações na descrição Gostou desse vídeo? Se divertiu? Então comente, deixa o like e compartilhe Tamo junto Feito? Valeu! Cambly Tchau